Olá, tudo bem? Se você colocar lado a lado todos os prêmios que ele recebeu, você não daria a volta ao mundo. Mas daria com certeza a volta completa ao estádio do Corinthians, no Parque São Jorge ou no Itaquerão. Ele conquistou mais de mil prêmios, mais de 50 leões de canes, o Oscar da publicidade mundial. Dois comerciais dele estão na lista dos 100 maiores comerciais de todos os tempos no mundo inteiro. O que mais fascina ou intriga nele é a fulminante capacidade de transformar o óbvio, o que está na cara de todo mundo num daqueles momentos memoráveis óbvios que acontecem de vez em quando na história da propaganda. É ele mesmo quem diz isso. O primeiro sutiã nunca se esquece, o garoto da Bombril, o casal Unibanco. E o último, o óbvio ululante, diria o Nelson Rodrigues, é associar o Brá de Brasil ao Brá de Bradesco. E transformar o casamento numa campanha publicitária para acompanhar o Bradesco às Olimpíadas do Rio. Vamos ver o exemplo eloquente dessa campanha. Agora é presença, orgulho e superação. Agora é Brá, Brá de Brasil, Brá de Bradesco. Lado a Lado com o time Brasil. Eu tenho o prazer de entrevistar o Austin Oliveto, a quem ofereço desde já um abraço com o Brá, cordial, por ter aceitado o nosso convite. Bravíssimo, com o Brá, muito obrigado. Obrigado. Adorei a apresentação com a história da volta no estádio do Corinthians. Do Corinthians, eu fiz isso em homenagem, eu fiz isso em homenagem. Preciso até falar do Murumbi, Maracanã, mas... Você sempre escreveu muito bem, eu ia falhar hoje. O Austin Oliveto, você já tinha sacado antes essa ligação entre Brá de Bradesco e Brá de Brasil? Você trabalhou para o Unibanco, fez aquele famoso casal Unibanco. Quando você olhava para o outro lado da rua e via agência do Bradesco, você já tinha percebido antes e ficava quieto ou não? Não, Paulo, é curioso, né, que na nossa profissão, quando eu digo a nossa profissão, porque a maior parte dos publicitários tidos como bom, bons têm alguns pontos em comum no mundo inteiro. A gente parece uma raça de cachorro, tem umas coisas que são meio parecidas. A gente se treina para procurar esses óbvios, eu mais obsessivamente com essa minha coisa de tara pela cultura popular. Mas, olha, eu fiz quase que 14 anos, Banco Itaú, fiz 18... Itaú, quando você estava na DPZ? Na DPZ, no período que eu era diretor de criação da DPZ. Fiz 18 na W Brasil Unibanco e só vim reparar o Brá de Brasil, o Brá de Bradesco, quando comecei a trabalhar com o Bradesco. Aliás, para mim, é uma coisa única, porque eu que tenho fascínio pela cultura popular, na coisa de instituição financeira, me faltava o Bradesco. É claro. Mais popular, é claro. Claro, claro, claro. E foi interessante, foi interessante porque... Não, em todos os níveis, né, o Bradesco, ele vai em todas as pontas. Sim, sim, sim. Intelectuais, econômicas, financeiras, tudo. Foi interessante que quando nós começamos a fazer o trabalho, nosso tema era Olimpíada e tal, quando a gente chegou no Brá, que transformou os uniformes dos atletas olímpicos em teasers nossos... É verdade. ...durante esse tempo inteiro, eu olhei para a minha equipe e falei, gente, mas como é que nós não pensamos nisso antes? Que é o famoso fascínio dessa minha atividade, aquilo que você disse, mas estava na cara, né? Estava na cara, estava na cara. E esse processo de chegar a esse agora é Brasil, agora é Brá, isso foi aquele famoso estalo de Vieira ou você foi num crescendo, foi associando uma coisa à outra? Ou de repente você... Não, foi num crescendo, principalmente, uma coisa que, uma analogia que a gente fazia o tempo inteiro, diz assim, a presença do Bradesco, e o Bradesco se orgulha dessa presença, no país inteiro é impressionante, né? Eu brincava com a minha equipe e dizia assim, olha, gente, o Bradesco é o verdadeiro banco do Brasil, que está em tudo quanto é lugar. Então, essa analogia estava muito forte para a gente. Nós dizíamos, nós precisamos ter uma coisa da brasilidade, a brasilidade. Nós chegamos até a cogitar que uma coisa bonita de acontecer no Brasil era se a tocha olímpica pudesse passar por todas as portas de todos os bradescos, porque era uma maneira de você mostrar o Brasil, mostrando o banco. É verdade, é verdade. E dessas associações é que a gente foi chegando... Mas isso inevitavelmente vai acontecer, porque quando a tocha chegar no Brasil, ela vai ter que passar por algumas, muitas agências do Bradesco, é inevitável. O que acontece, Paulo, é que a verdade é que agora, depois que a gente chegou no Brá, nós temos a síntese da campanha. Então, ela vai muito bem no comercial que você viu, ela foi muito bem no comercial exaltando o Rio de Janeiro, e o Brá estava lá. Ela está muito bem agora que a gente tem um novo comercial no ar, nós acabamos um outro que tem um público infantil. Enfim, quando você tem uma origem boa, uma ideia central da campanha, aí a coisa fica fácil. Ela se desdobra automaticamente. Agora, deixa eu entender um pouco o raciocínio de associar Bradesco a Olimpíadas. Olimpíadas tem uma série de esportes que não são exatamente os esportes que nós dois, por exemplo... Somos fanáticos. Fanáticos, fanáticos. Handball, por exemplo. Não é exatamente... Apesar que eu sou um problema... Eu sou tarado por Olimpíadas, né? Eu brinco que eu sou o pior sujeito do planeta com quem uma mulher pode ser casada numa Olimpíada com fuso horário. Porque eu sou aquele cara que acorda às três e meia da manhã para ver arremesso de dardo. Arremesso de dardo. E ainda aquele cara que exige participação, que fala, olha como arremessa a dardo esta eslovena. Ah, entendi. Exige que a mulher participe. É, não, é, deve ser uma experiência. Eu gosto muito. Agora, os meus esportes prioritários, na verdade, são o futebol e... É, futebol e futebol. Sempre gostei muito do basquete também. Ah, tá bom, tá bom. Meu grande ídolo foi o Valmir Marques. Valmir. Valmir, desculpe. Valmir, Amauri. Isso é uma fã geração. Rosa Branca, o Biratã. Rosa Branca, o Biratã. Agora, o Osto, me diga uma coisa. Mas, vendo da perspectiva do Bradesco, associar o Bradesco a esporte amador com esses esportes que não são exatamente do coração do povo brasileiro, Como é que se faz esse vínculo, essa associação? Ah, é uma somatória sensacional, porque os valores olímpicos, eles são valores que uma instituição como o Bradesco sonha para o todo da sociedade. Então, através dos valores olímpicos, você pode passar ideias de superação, de esforço, de companheirismo, de todos os componentes que você gostaria no teu quadro social, que, evidentemente, quando você tem uma instituição financeira do tamanho de um Bradesco, ela tem uma obrigação social maior do que o próprio tamanho dela. E a Olimpíada permite fazer isso muito bem. A Olimpíada permite uma série de analogias muito boas para a venda de determinados produtos financeiros. Ou seja, você tem alguns produtos que eles estão atrelados a bater recordes, seja de performance, isso e aquilo. Claro, claro, claro. Isso tem na Olimpíada. A ideia da competição? Você tem a ideia da competição. Você tem a ideia do revezamento, da passagem do bastão de um para o outro. A Olimpíada, ela é muito completa. O revezamento para vender um seguro de vida, para vender um resíduo. Um produto e outro. Então, além de tudo, a Olimpíada é muito boa para você comunicar para o público externo, que é o teu cliente, e o público interno, que é a tua prioridade. Principalmente, e isso eu falei em uma das minhas primeiras reuniões de criação e briefing com o Bradesco, eu falei com a maior sinceridade, muito impressionado vendo as equipes do Bradesco, que a melhor agência de propaganda do Bradesco, o melhor publicitário do Bradesco, é o gerente. Os gerentes do Bradesco são os grandes homens de venda do banco. Eles que criam confiabilidade e tudo isso. Então, uma campanha como a Olimpíada, além de tudo, ela é muito boa para o público interno, para os gerentes, para os profissionais todos. Agora, me conta uma coisa. Isso é uma campanha que vai sendo mudada e aperfeiçoada até 2016? Sem dúvida nenhuma. Essa temática, ela vai prevalecer até 2016. Você tem quatro anos de trabalho sério pela frente? Em relação à Olimpíada, sem dúvida nenhuma. E tem uma grande vantagem, né, Paulo? Que quando você tem uma grande temática, você pode conviver com tudo que vem pela frente com muita segurança. Eu sei que a gente vai ter novidades de tecnologia nas mídias, como tivemos nos últimos quatro anos. Claro, claro, claro. Eu sei que nada vai desaparecer, mas tudo vai se interligar. Isso. E eu sei uma coisa, eu sei que seja qual for a mídia, seja qual for o investimento, numa coisa assim que movimenta milhões de dólares com todos os processos de tecnologia, ou num simples folhetinho para entregar num pedágio, se não houver uma grande ideia, não acontece nada. E a gente tem uma grande ideia central que é o BRA, que se adapta a tudo. Claro. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos falar um pouquinho da tua história? Vamos. E você sabe perfeitamente que o nome da sua campanha agora é BRA. Eu fiz uma associação, não sei se eu tenho uma cabeça um pouco enviesada, mas eu fiz uma associação com o início da tua carreira, porque você sabe melhor do que eu, que BRA, em inglês, é sutiã. Exatamente. Aliás, é muito interessante. Você tinha feito essa ligação, ou é a minha mente deletéria? Não, não houve isso, sem dúvida nenhuma. Você tem problemas que o seu psicanalista pode explicar melhor do que eu. Mas a associação é muito divertida. A fixação não é sua, é minha. Não, mas você sabe que eu vim lembrar disso quando o meu pessoal interno, ao delírio com a campanha agora é BRA, disse, ah, a gente precisa mandar para os Estados Unidos, para os meus sócios da Macanerics. Claro, claro. A W Macan é o casamento da W com a Macan. E quando ia ser mandado, obviamente, o BRA, não é traduzido, não é explicado, vira sutiã. Claro, claro. E aí, na hora, eu comecei a dar risada, porque aí eu fiz a mesma analogia de teor um pouquinho psicopático que você fez agora. Então, vamos mostrar ao espectador o comercial histórico, que faz parte da coleção dos 100 maiores comerciais de todos os tempos na televisão mundial, que é o primeiro sutiã Ninguém Esquece. O segundo sutiã Ninguém É Rico O segundo sutiã Ninguém Esquece Tchau, tchau. O primeiro valizé a gente nunca esquece. Que comercial. É bonito, né? Bem escrito, bem produzido. Bem escrito, porque só tem uma frase. Só tem uma frase. Isso aqui é genial. É uma única frase. Ele tem essa mágica do cinema, daquelas coisas que você pode substituir por pequenos gestos, muitas palavras. O último gesto dela, por exemplo, escondendo o peito aqui, ele é encantador. E vamos conversar um pouco agora sobre a questão da sua associação com a Macan Erikson. Você é uma grande empresa brasileira de publicidade, W Brasil, resolve se associar a uma empresa americana chamada Macan, que é uma das maiores empresas de publicidade do mundo há 100 anos, se não me engano, enfim. Muitos, muitos anos. Muitos, muitos anos. Então, eu pergunto assim, ué, o Astor resolveu entrar na jaula do Leão. É um episódio delicioso esse. A gente está com dois anos e meio de vida. E eu costumo dizer que nós estamos com... É um casamento. A gente sempre evitou a palavra fusão, até porque a palavra fusão está um pouquinho desgastada, com diversas fusões. Sim, sim. E a busca é num casamento mesmo. E é um casamento que, com dois anos e meio de vida, ele está com... Eu vou usar a palavra paixão para ser mais distinto. Sim. Com a paixão da lua de mel. Sim, sim. E a solidez das bordas de ouro. É muito... Que ótimo. É muito gostoso isso. A gente olha... Eu estou feliz que, principalmente, o fundamental que é a qualidade de trabalho, vem num crescendo e está cada vez melhor. Então, nós somos uma muito boa agência que ainda pode ser melhor. Sempre dá para ser melhor. Claro. E a gente já deve terminar este ano em terceiro ou segundo lugar no ranking geral de faturamento. Em primeiro no ranking só do Rio de Janeiro, que vai ter uma ótima... Ser uma ótima notícia com a importância de Rio, Olimpíade, isso e aquilo. E também como uma das quatro ou três maiores no digital, que é o futuro. Sim. As coisas têm andado muito bem. Que legal. Mérito evidente. E vocês, evidentemente, não tratam só da conta do Bradesco? Não. Nós temos uma carteira de clientes sensacional, encantadora, onde nós temos clientes na maior parte das categorias e grandes clientes, como uma Coca-Cola, como o Mastercard, como o Bombril, como o Braskem, como o General Motors. E como é que vocês chegaram ao Bradesco? Foi assim, o Trabuco chegou e disse assim, não, vamos chamar o Osto, que esse é um cara legal, corintiano e tal, fez um trabalho bonito, aí chegou e chamou o Osto. Foi assim? Não, não foi assim, mas teve uma coisa muito carinhosa por parte do Trabuco, depois que nós vencemos. Foi promovida uma concorrência entre diversas boas agências. Trabuco, só para o espectador se situar, é o presidente do Bradesco. E nós tivemos a felicidade de fazer um bom trabalho. Mas houve uma competição? Houve uma competição. E depois da nossa vitória... Uma licitação, você diz, é isso? É comum, é uma empresa privada, então a palavra licitação não é utilizada. Normalmente se utiliza uma concorrência. Concorrência. E isso é uma coisa muito comum na nossa atividade, é feito em absoluta igualdade de condições, todas as agências têm o mesmo briefing, todas as agências demonstram o que estão pensando daquele anunciante. Foi quando nós chegamos no conceito do Bras, que me deixou muito otimista em relação à vitória. Claro, claro. E depois teve, citando o Trabuco, que você citou, um gesto extremamente carinhoso da parte dele, que numa reunião na Bahia com todo mundo, as equipes do Bradesco, todo mundo, ele fez um elogio ao período que eu tinha trabalhado com os seus dois concorrentes, o Itaú e o Unibanco, que agora ele estava muito feliz de a gente estar junto. Eu fiquei extremamente honrado. Trazer a estrela do outro time para jogar. É como o São Paulo contratar o Ganso, é isso? Ou o Corinthians contratar o Gilmar, ou o Neymar? Não, o Corinthians merece contratar todo mundo. Não, o Ganés não precisa. Não, o Corinthians não precisa. Não, não precisa. Eu fiquei particularmente honrado, porque eu confesso a você que, para mim, o privilégio de trabalhar com o Bradesco é o único, porque talvez eu certamente entre aí para o ranking de ser o único, um dos pouquíssimos publicitários da história da publicidade, que tiveram a oportunidade de trabalhar com três bancos dessa dimensão e ter o terceiro, o mais significativo e mais emblemático deles. Estávamos falando da associação dele, o casamento dele, com a Macama, das maiores empresas de publicidade do mundo. Ele saiu da W Brasil e se incorporou a esse projeto que tem o Bradesco como um dos clientes. Agora, você falou também sobre a integração que vai convergindo tudo, ninguém desaparece, mas muda um pouco o ambiente em que se trata, se trava a disputa de mercado, de publicidade. E você disse que essa campanha Brade Bradesco, Brade Brasil, ela sobrevive a qualquer mídia. Ela tem essa capacidade de, sem perder a sua própria personalidade, ganhar a personalidade de cada uma das mídias onde ela vai estar presente. Inclusive, ela está, nesse momento, presente na maioria absoluta das mídias. Exato. É interessante, não é, Paulo? Porque se... Eu acho que o grande fascínio desse momento é que nós temos uma peculiaridade que eu estou encantado. Vamos imaginar, sim, que os meus concorrentes, eles se multiplicaram infinitamente, porque os teus também. Sim. A verdade é a seguinte... Nós estamos vivos. Não. Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que amanhã cedo, sem ter estudado medicina, todo mundo acordasse médico e começasse a exercer. Ia morrer muita gente, mas seria uma experiência gozada de ver. Ou sem ter estudado engenharia, todo mundo acordasse engenheiro e começasse a construir pontes, prédios, não cair coisas, tudo mais. Pois bem, com a tecnologia, todo mundo acordou comunicador. Claro. E, obviamente, que nós estamos tendo bons e maus comunicadores. Mas é fascinante. E o que está deixando cada vez mais claro é o seguinte, seja qual for o veículo, a tecnologia, o mundo que você está vivendo, sem a grande ideia não acontece nada. Eu na W Macan, por exemplo, não tenho mais ninguém analógico ou digital. Todos são tudo. Todos são tudo. E todos estão em função de buscar grandes ideias. Inclusive você? Sim. Eu sempre fui muito curio. Eu brinco, por exemplo, que eu sou um sujeito da internet, bem antes da internet existir. Porque o meu grande prazer na adolescência era sair de madrugada para comprar os jornais do dia seguinte e ler os jornais antes dos outros já terem lido. Então, claro. Então, eu ia na Majorquedinho, no Estadão, eu ia na Bola de Limeira, na Folha, comprar os jornais. Hoje eu faço isso em casa, mas era um gesto da internet. E você acha que essa criatividade de que você dispõe, ela continuará sendo bem reproduzida, bem exposta num mundo controlado, por exemplo, pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, sabe-se lá mais o que vem por aí? Eu acho que vai ser cada caso um caso. Eu acho que tudo isso vai se depurar muito. Por exemplo, o Twitter tem uma coisa que eu insisto, principalmente com a garotada na agência, O maior problema que eu vejo no Twitter é que a maior parte dos usuários não sabem nem escrever comprido, que é fácil, e tem que escrever curto, que é difícil, no Twitter. Curto é muito mais difícil. Quem não sabe escrever, escreve comprido. Tem a famosa... Essa carta é acreditada a muita gente, eu acho ela mais charmosa quando acreditada ao Oscar Wilde, que ele dizia para o amigo dele, você me desculpe, querido fulano, que essa carta é muito longa, mas é que eu estava sem tempo de escrever bem. Então, você tem muito... Eu acho que está tendo uma depuração, em geral. O Shakespeare diz, a brevidade é a essência da sabedoria. É, a minha profissão, se ela tem algum mérito, e ela é muito longe de qualquer atividade intelectual, ela é uma atividade comercial e tal, se ela tem algum mérito, é essa busca do poder de síntese. Agora, você consegue fazer na tua carreira, produzir um fenômeno que é um comercial, ou um tipo de comercial para um cliente, que tem 16 anos de vida e 340 filmes. Não, não tem 16 anos, tem muito mais. O Bombril? O Bombril é de 1978. Está louco. Há 16 anos, ele está no Guinness Book of Records. Ah, desculpe. Com uma campanha há mais tempo no ar. Mas e o Moreno? O Carlinhos, desde 1978. Caramba, caramba. Vamos dar uma olhada na última versão do... Recentinho, agora. Recentinho, é. Vamos ver. Aqui tem um bato de louco. Louco forte em Corinthians. Aqui tem um bato de louco. Silêncio. A Bombril está... Silêncio, por favor. A Bombril... Pessoal, vamos calar a boca. A Bombril está... Vamos calar o boca. Vamos calar o boca. Bombril, a marca do povo com o time do povo. Brilhando com o Corinthians na Libertadores. Você conseguiu reunir o Bombril, o Moreno e o Corinthians. A campanha do Bombril, acho que o grande segredo dessa eternidade dela, estando no ar há tanto tempo, no Guinness, com a mesma vitalidade, é que ela... Com a mesma vitalidade, com o mesmo humor, com a mesma comunicação. Ela é uma campanha, Paulo, que ela tem um detalhe fundamental. Ela soma a persuasão do jornalismo, a persuasão da propaganda com a atualidade do jornalismo. Então, ela se mantém viva. Se você pegar aqui, eu tenho o discurso de persuasão da propaganda. Sei. Mas eu tenho um dado jornalístico. O Corinthians é jogando com a boca. Claro. Então, a campanha está viva, está jovem, de novo. Claro. Isso só é possível fazer porque a administração da biografia da campanha é muito boa. A gente tem a ideia de como ela é. Quando eu digo administrar a biografia, a gente imagina como é o passado, como vai ser o futuro para trabalhar com o presente. E tem o imenso talento do Carlinhos Moreno. Então, se eu entendo bem, talvez aqui a gente possa escrever uma aula de um curso de publicidade, de propaganda, que, aliás, eu soube que você não concluiu o seu curso de propaganda, é verdade? Não, eu não conclui as duas acubertas que eu estava. Você não tem diploma? Eu sou um analfabeto oficial. Oficial. Um analfabeto com o meu, Bruno. Um analfabeto. Foi muito carinhoso do pessoal lá. Mas, olha, uma boa campanha publicitária é aquela que tem a capacidade de sobreviver anos e anos e anos. O meu grande prazer é onde eu me movimento melhor e o que marcou a minha vida é uma coisa que eu fiz com... Comecei a fazer com 18, 19 anos de idade, intuitivamente, depois eu racionalizei. Que é o quê? A minha busca no meu trabalho é fazer uma publicidade que cumpra com as suas obrigações, que são as de vender produtos e construir marcas, mas que tem uma ambição maior que é entrar na cultura popular. Claro. Que é onde eu me movimento melhor. E eu só fiquei um sujeito... É o primeiro Sutiã, é o Casal Unibanco, é o Moreno da Bombril. Eu só fiquei conhecido por ter feito isso muitas vezes e eu trabalho em função disso. Quando eu consigo, eu fico muito feliz e quando eu não consigo, eu fico insuportavelmente frustrado. Porque é onde eu ando melhor. Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma consulta. Eu li o livro do Boni. É um livro curtinho, não sei se você viu... Eu fui dos primeiros leitores. Eu também. E em meia hora a gente resolve tudo, né? Aquela obra e tal. Leio o livro do Boni, fascinado com histórias, histórias, histórias. Ele sabe tudo, inventou uma indústria. E eu tive uma sacação que eu quero submeter a você. O Boni é, e sempre foi, antes de tudo, um publicitário. Sim. E construiu uma indústria da televisão para estar à altura de uma boa publicidade. Olha, Bolo, eu sou muito... Sim ou não? Sim, total. Eu sou muito suspeito pelo seguinte. Eu e o Boni somos muito amigos. Eu sei. E o Boni influenciou a minha carreira loucamente. Tem dois caras que influenciaram a minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade, os dois já eram sujeitos, os dois mais famosos do Brasil nas suas respectivas atividades. O Boni e o André Midani. Midani. O André Midani com a revolução que ele fez na música e o Boni na televisão. Certo. E eu tenho o privilégio de ser amigo dos dois desde garotão. Até hoje. E eles já eram os cobrões. Até hoje eu convivo muito com o Boni. Convivo, a gente sai para almoçar toda semana, bate-papo e tal. Isso é um perigo, porque não acaba o almoço, né? Junta com o jantar. Não é isso? Ainda bem. É. Não, porque o último almoço, eu vou explicar para o espectador, o último almoço que eu tive com o doutor Washington Iveto, que foi o almoço que ele me convidou na casa dele em Nova York, começou às 3 horas da tarde, acabou às 11 horas da noite, no Botequim, ouvindo jazz em Nova York. Mentira ou verdade? Verdade. Como o Ricardo Amaral. Exatamente. Tinha aquele nosso casting. É isso. Aquele bom casting. Não, começa às 3, acaba às 11. Isso tem tempo. Não. Sai de baixo. Mas o trabalho do Boni, se você pegar a obra do Boni como publicitário, é notável. O Boni, por exemplo, foi o grande criador de coisas que marcaram a infância de todo mundo, a minha, como as coisas da Varig, do Seu Cabral vinha navegando. Varig, Varig, Varig. Varig, Varig, Varig. Sim. Enfim. E, sem dúvida nenhuma, ele sempre deu um tratamento de comunicação aos seus projetos de televisão notáveis. Sim. Coisa que ele fez na história da Rede Globo, coisa que ele faz hoje na Vanguarda, faz tudo. Exato, exato. Eu, quando trabalhei na Globo, aprendi muito com o Armando Nogueira, que é da geração que fez a TV Globo, com o Boni, e o Armando dizia que o minuto do Boni tem 30 segundos. É uma ótima frase. Ou seja, tem a duração de um comercial, porque o Boni não pode chatear o freguente, tem que, né? Aliás, tem uma história muito boa, o comercial Primeiro Sutiã que vocês viram aí, foi o primeiro comercial que entrou na Rede Globo e Televisão com um minuto e meio de duração. Ah, é? Que oficialmente não podia. Não podia. E aí, quando eu acabei de fazer o filme, o meu pessoal da mídia falou, mas não vai poder veicular na Globo. Eu falei, não, a gente vai resolver isso. Aí, eu liguei para o Boni e falei, Boni, é o seguinte, eu fiz o comercial de um minuto e meio, que eu só preciso que você veja que eu sei que você vai botar no ar. Ele adorou e ele pôs. Claro. No livro sobre... Mas cobrou por 30 segundos ou por um minuto e meio? É, cobrou um minuto e meio. Mas colocou, ele não tirava o timing da programação. Não, nunca. Ele encantava a programação. O Boni até, o livro sobre o filme Primeiro Sutiã, eu pedi para o Boni escrever o Pós-Fácil. Ah, legal. Ele que escreveu. Tá. Vamos falar agora, temos ainda um pouco de tempo, vamos falar de um assunto que eu sei que você trata com muito carinho, que é o Corinthians. Você tem tido pesadelos, assim, com a hipótese de ter que enfrentar o Messi com o Washington? Não, nós tivemos, eu acho que o privilégio de termos no final do ano que enfrentar o Chelsea, que é uma equipe mais formatada, menos talentosa que a equipe do Barcelona com o Messi. Ah, não acredito que você está me dizendo isso. O Chelsea é melhor que o Barcelona? Não, ao contrário. Eu acho mais formatada, mais serinha. Ah, sei. Melhor da gente competir. Ah, entendi. Eu prefiro competir com... Apesar que eu sempre prefiro ganhar do melhor. Então, eu fiquei feliz com o Boca. E se fosse o Barça... E você está feliz com a final com o Chelsea? Mas eu acho que ela é mais cômoda para o Corinthians. Ela não significa que ela seja fácil, mas ela é mais cômoda. Em um momento você teve aquele desespero que foi o Santista e mais... Você sabe que eu sou fluminense no Rio e o Santista aqui em São Paulo. Eu sei disso. E muita gente não acredita que isso seja possível, mas é porque não morou no Rio na minha época e não viu o Pelé jogar, então você podia ser qualquer time que ia ser também... Os famosos Santos e Botafogo. É, evidente. O chapéu que o Pelé deu no Newton Santos, isso ninguém jamais esquecerá. Muito bem. E o gol de placa dele foi contra o Fluminense. Uma tragédia que eu carrego para o resto da vida, mas... Mas o Santista devia ter, como eu, né? Ter aquele pavor de enfrentar o Messi e acabou. Vocês se livraram do Messi. É, aquele jogo foi um jogo de uma equipe só, né? É, foi terrível. Foi impressionante. Foi terrível. Agora, o Corinthians tem um hérito, esse Corinthians do Tite. Sim. Que é uma equipe. Você nota o que a equipe é unida, que ele faz uma substituição e os caras se abraçam. Ele conseguiu uma grande equipe sem ter excepcionais individualidades. Não tem. Ele teve alguns jogadores de destaque durante a Libertadores, por exemplo. O Emerson Sheik foi o melhor jogador argentino dos dois jogos contra o Boca. Foi. Ele fez o papel que a gente imaginava que um argentino faria. E você está feliz com o futebol brasileiro que se pratica hoje? Não, não estou. O futebol brasileiro, no geral, incluindo o meu time, o Corinthians, não tem grande brilho, né? Não tem grande brilho. Não é um futebol exuberante. Qual vai ser o futuro da publicidade? Olha, a gente costuma brincar de vez em quando que nós estamos esperando que a publicidade nos próximos anos progrida tanto, mais tanto, que ela consiga atingir os padrões de excelência dos anos 80 do século passado. Por quê? Porque a gente vive... Houve uma decadência? Não, vive uma ressarca criativa. Não só na publicidade, em muitas atividades onde o gesto criativo é atrelado. Olha, você... Nossos grandes ídolos pop são homens de 70 anos de idade. 60? Chico, Caetano, Gil. Mick Jagger. Mick Jagger. Todos de 70 anos de idade. Paul McCartney. Então, você tem muitas áreas... Que acabou de dar um show lá em Londres. Então, você tem... Primeiro, você tem desde coisas assim, né? Você tem fenômenos interessantíssimos de ver como o que eu chamo de prolongamento da juventude e antecipação da juventude. As pessoas estão ficando jovens antes. Quando eu era menino, uma menina de 13 anos era uma menina. É. Hoje é uma mocinha. É verdade. Quando eu era menino, uma mulher de 40 anos era uma senhora. Uma senhora. Hoje é uma gatinha. Uma gatinha. Então, as pessoas estão ficando jovens antes e deixando de ser jovens depois. Jovens como nós, assim. E o ponto de vista é criativo passar pela mesma coisa. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a tecnologia melhorou muito. Dá para fazer qualquer coisa. Mas, muitas e muitas vezes, a forma está sendo utilizada para esconder a falta de conteúdo. Ao invés de pré-expressar um brilhante conteúdo. E essa é a grande, olha, essas câmeras que a gente tem aqui nesse estúdio são moderníssimas. Esse cenário que você mostrou é impecável e tal. Mas a verdade é que se a tua reunião de pauta não for boa, continua fraca do mesmo jeito. Se o entrevistado não for bom. Não. E isso vale para todo mundo. Claro. Então, eu acho que nós vamos ainda passar um tempinho aí de ressaca da falta de brilhantes ideias, mas depois isso volta. Mas você não demonstra nenhuma, assim, nuvem passando sobre o sol da sua criatividade. Essa imagem foi péssima, mas, enfim, a ideia é a seguinte. Você não se sente que tem, em qualquer momento, depois dos anos 80, perdido a sua... Não, felizmente não, mas eu sempre, eu tenho a obrigação de olhar o meu trabalho individualmente, da empresa, no seu todo e da minha coletividade. E eu percebo que a publicidade mundial nos últimos anos perdeu um pouco da sua autoestima. Ela está com menos brilho, com menos autoestima. Mas isso ocorre ciclicamente. Eu acho que a gente já está no finzinho disso. E o Brade, Bradesco e Brasil é uma prova de que você pode perfeitamente mudar isso. Pode e mais do que isso. Você vê que, muitas e muitas vezes, a melhor maneira de você ser absolutamente internacional é sendo totalmente local. A campanha Brade Brasil e de Bradesco, que é um dos belos achados publicitários dos últimos anos na publicidade brasileira, não tem significado algum quando traduzida, porque tem outro significado. Pois é, melhor não traduzir para o inglês. Washington Oliveto, muito prazer. Muito obrigado, Paulo. Foi ótimo poder recebê-lo aqui. O programa de hoje fica por aqui. Não esqueça que agora o Entrevista Record Atualidade vai lá toda segunda, quarta e sexta, às 10h15 da noite, entre o Heródoto Barbeiro e o David Letterman. Eu não sou tão sério quanto o Heródoto, nem tão engraçado quanto o David Letterman, mas eu recomendo que vocês assistam ao nosso programa. Você pode rever o programa de hoje no site da Record News, portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo, 24 horas de plantão. Jornalismo, 24 horas de plantão.